Música Nessa videoaula iremos falar sobre histamina, anti-histamínicos e anti-inflamatórios esteroidais. Meu nome é Marina, da disciplina de farmacologia 2 da veterinária. A histamina é o mediador inflamatório, que foi o primeiro alpacóide descoberto. Ela age nas reações inflamatórias agudas e crônicas, no caso quando a lasagem fica um pouco tempo e são mais prolongadas, agem reações anafiláticas sistêmicas e mais localizadas. Ela é produzida a partir do aminoácido histidina e sua ação vai provocar os 5 sinais de inflamação, que são o rumbô, dor, calor, edema e a perda de pulsão. A localização vai se encontrar principalmente na pele, no pulmão e nas células do trato gastrointestinal e são localizadas muito mais tócitos e basófilos, na presença de grânulos. Os principais efeitos da histamina. Ela vai vasodilatar o endotélio e a musculatura, aumentando a permeabilidade vascular e causando quimiotaxia. Vai contrair o músculo liso dos broncos e do intestino. E vai estimular as células parietais do estômago, produzindo maior quantidade de ácido clorídrico. Os receptores estão inérgicos e são classificados como metabotrópicos, associados à proteína G. São classificados em 4 grupos, H1, H2, H3 e H4. H1 é associada à proteína GQ, que ela age na liberação de cálcio intracelulado. Está presente em todos os tecidos e realiza contração na musculatura lisa e secreção de glândulas. Aqui tem uma particularidade, que em vasos de grande calibre, ela realiza a vasoconstrição pela liberação de cálcio e a vasodilatação pela liberação do óxido nítrico. A base de dilatação vai ser endotélio de vasos de pequeno calibre. H2 está associada à proteína G. Ela aumenta a quantidade de amebicíclico, estimulando a adenilatociclase. Está presente nos vasos de estômago e ela causa relaxamento na musculatura lisa, se for em vasos de pequeno calibre. E aumenta a secreção gástrica, aumentando a produção de prótons. Então, deixa o meio muito ácido. H3. Ela está relacionada à proteína GI. Atua principalmente no sistema nervoso central, diminuindo a estabilidade. H4 é um receptor recentemente descoberto e está muito relacionado à imunomodulação. Os efeitos fomagológicos desses receptores. Eles realizam dilatação vascular, a permeabilidade, aumentando a permeabilidade e causam a quimiotaxia, já que é um mediador inflamatório. H1 está presente em todos os tecidos. H2, em alguns sistemas, mas principalmente no trato gastrointestinal, é o principal causador da gastrite. H3, no sistema nervoso central e H4, principalmente na imunomodulação. Os efeitos cardiovasculares de cada um. H1 vai aumentar a força e a frequência cardíaca em algumas espécies. H2 aumenta o automatismo cardíaco pela via de anibesíclico, quando libera uma quantidade. Os dois contribuem para o aumento do débito cardíaco. Na musculatura lisa, nos brônquios, H1 vai realizar a constrição. E H2 vai reagir na broncodilatação. E no intestino, aumenta o peristatismo. Efeitos no sistema nervoso central, mas relacionado ao H3. Está relacionado com o enjoo, a vertigência, a faléia, a irrestição dos alimentos. O controle mesmo da temperatura corporal. Efeitos na pele, H1 e H2. Podem realizar a urticária, proído e o flusque, no caso seria a vermelhidão da reação inflamatória. Os antihistamínicos. Eles vão bloquear a ação da estamina. Antagonizando todos os receptores estaminérgicos. Eles são indicados para casos de limite, de alergias em geral. E os efeitos oncológicos são a diminuição do clorido, da base de dilatação. Ele diminui todos os efeitos inflamatórios, que a estamina causa. Principalmente sedação e sonolência. Os fármacos são divididos em dois grupos. De primeira geração, que produzem a imersionolência. E a segunda geração foi uma nova classe criada pela indústria farmacêutica. Para diminuir esse efeito colateral de sono. É dividido nos grupos da etanolamina, peperazina, alquilamina, fenotiazina, tibetindeno. E suas características. Vai agir provocando a sedação, controla o jogo do movimento. Age na diminuição do clorido. É um antihamético que atua em todos os tecidos. Os fármacos de segunda geração são a fexofenadina, asterisol, terferadina, loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, glucilizina. Não precisa falar isso, né? Vai ser o primeiro corte. Os fármacos de segunda geração, os principais utilizados são a loratadina, o desloratadina e o oxitomida. Os efeitos indesejáveis, eles são parasimpaticolíticos, ou seja, são simpaticomiméticos. É muito necessário que tenha muito cuidado ao usar em pacientes gestantes, porque eles são teratogênicos. Os antagonistas H2 vão bloquear a ação do H2, que no caso seria aumentar a produção de secreção gástrica. Nesse caso, ele vai diminuir o aumento do pH, deixando o meio azocalino. Consequentemente, diminuindo a secreção gástrica e evitando o aparecimento de gastritis e úlceras. Os principais fármacos utilizados em anti-H2 são antimetidina, canitidina, famotidina e nizatidina. Os efeitos indesejáveis da simetidina é que ela vai interferir na biotransformação pela P450. E a perda de libido vai causar ginecomastia e galactorreia, por inibir o metabolismo do estradiol. E a perda de libido vai causar gástrica e gástrica e gástrica.